Quem é você? Quem é você? Bonito, acabou o seu show? Quem é você? Vai continuar com o seu show? Não, eu vou continuar. Continua. Eu tenho meu show até o último dia que eu estiver aqui. Eu vou dar show. Eu vou fazer o sábado do inferno. Eu vou dar show. Eu vou ser linda.